As músicas são descartáveis Infelizmente é assim que está acontecendo no mercado musical Música hoje não dura mais do que três meses E ninguém nunca mais escuta, nunca ninguém mais lembra Mas essa aqui marcou Pra vocês, música da saudade Aô! Aô, meu povo, meu povo! Aô, meu povo, meu povo, meu povo, meu povo! Aô, meu povo, meu povo, meu povo! Vivo andando sem burro Bringando com o burro Nadando na dor No dia em que você foi fora De uma trava no rádio Com música assim Ela é triste demais Me lembra você Que pra sempre me perdi Segura! Segura! Segura, Zé Luiz! Segura, Zé Luiz! Segura, Zé Luiz! Agora você Pra onde? Pra onde? Pra onde? Meu povo, meu povo, meu povo! Como é a paixão Como é a paixão Toca em mim Já começa a chorar Você Chorar 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 Obrigado! Obrigado! Obrigado pra vocês! Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Obrigado! Obrigado, Zé! Obrigado pelo carinho Você, prefeito maravilhoso A esse povo fantástico Fica com Deus! Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Tchau 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 Tchau! Tchau! Tchau Tchau! Obrigado! Tchau! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal